Vamos falar agora sobre vantagens e benefícios da reciclagem. O primeiro benefício, ou vantagem da reciclagem, é a diminuição da quantidade de resíduos que são encaminhados para ter sanitários, aumentando a vida útil desses empreendimentos. Temos também a diminuição da exploração de recursos naturais, uma vez que reciclamos muitos resíduos que foram coletados seletivamente e, posteriormente, foram transformados em matéria-prima reciclada, ou seja, deixamos de extrair recursos naturais para fazer novos produtos. Temos também que contribui para diminuir a poluição do ar, das águas e do solo, uma vez que temos menos resíduos disponíveis para serem descartados indevidamente pela população em terrenos baldios, em cursos d'água e, eventualmente, em lixões também. Temos a economia de energia com uma vantagem também, uma vez que novos produtos gerados a partir de matéria-prima reciclada, sua produção é muito mais barata que é a partir de matérias-primas virgens. Temos a geração de empregos e de renda através da comercialização dos recicláveis, ou seja, a gente alimenta uma indústria em que pode ser gerar empregos, contratação de pessoas para trabalharem com a reciclagem, além daqueles que já comentamos anteriormente, como os catadores, que são empregados ou fazem um papel importante na cadeia da reciclagem, uma vez que coletam por meio da separação de materiais recicláveis nas ruas. Temos também a conscientização da população para as questões ambientais, ou seja, acabamos por produzir, a coleta seletiva acaba, a reciclagem, desculpa, acaba produzindo a consciência ecológica na população. Melhora a produção de composto orgânico, ou seja, se a gente faz uma coleta seletivamente em nossas residências, nos resíduos orgânicos, encaminhamos para a reciclagem, para a produção de adubo orgânico ou do composto orgânico, nós temos um produto de uma qualidade muito boa, uma vez que é produzido a partir de matéria orgânica, separada inicialmente, antes de estarem misturada com outros resíduos. Ela deve ser considerada economicamente viável, porque quando existe um mercado para substâncias produzidas, ou isso possa ser criado, é uma grande vantagem da coleta da reciclagem, desculpa. Por quê? Podemos criar um mercado de reciclagem em uma região onde não tem esse mercado, ou seja, a coleta seletiva, junto com a reciclagem, pode abrir novos empreendimentos e fazer com que essa matéria seja reciclada na própria região, quando também os custos não forem desproporcionais em comparação aos custos que a disposição final requeira. Realmente, a coleta seletiva, se bem empregada e havendo uma boa, bem implantada e havendo uma boa participação da população, nós vamos ter uma grande quantidade de material a ser encaminhado para a reciclagem, que torna o custo muito menor que se esse material fosse disposto em aterro sanitário. Temos ainda que ela tem que ser tecnicamente possível, mesmo que requeira pré-tratamento, ela é tecnicamente possível, tecnicamente viável. Temos também que ela é considerada ambientalmente conveniente, uma vez que conscientiza a população de uma maneira geral a participar do processo, evita que novos resíduos sejam descartados de forma inadequada no ambiente. Tchau, tchau, tchau.